O jornalista Adrian Kingsley Hughes publicou hoje um pequeno artigo no site da ZDNet, em que descreve um ataque de injeção de código malicioso que passa despercebido por todos os antivírus testados. Para se ter uma ideia, foram 35 antivírus logrados pelo ataque, entre eles os pacotes da McAfee, da Kaspersky, da Symantec, da Panda, da Avira, da Ezet e por aí vai. O ataque foi criado em forma de conceito pela empresa Matusec, que desenvolve, testa, aplicativos de segurança. A empresa, claro, não tem interesse em espalhar pânico, nem em criar uma pandemia, mas sim quer mostrar uma falha grave na arquitetura de hardware e software dos sistemas Windows, que precisa ser corrigida imediatamente. Tornando o ataque público, a empresa faz com que todos os fabricantes de antivírus mencionados na lista passem a queimar suas pestanas no sentido de encontrar uma forma de barrar a infecção. Sob o ponto de vista técnico, o ataque tem uma metodologia simples. O atacante envia um código inerte, isso é, não infectado para a máquina sendo atacada. O código passa pelo antivírus justamente por ser inofensivo. O atacante troca o código sendo enviado. O código malicioso é instalado na máquina. É claro que existem técnicas nesse ataque que são bastante avançadas. E a Matusec não publicou os detalhes, obviamente. Mas ficou bem claro para quem viu a demonstração que a história é bem séria. Tanto que os fabricantes de antivírus estão estudando o assunto com muita seriedade para conseguir resolver o caso. Mas enquanto o caso não é resolvido, o que devemos fazer? Bem, nesse caso, fica aqui a sugestão da minha avó, que já passei aqui nos 5 minutos de segurança em artigos anteriores. O que não tem remédio, remediado está. Não há o que fazer? Não devemos fazer nada, além do que já estamos fazendo. E mais uma coisa, claro, não entrar em pânico. É o mesmo caso da epidemia de dengue, que assola nosso subdesenvolvido país já faz mais de 20 anos. Uma vez que o indivíduo é picado por um mosquito portando flavivírus, vai contrair a doença. Existem várias providências que o indivíduo pode e deve tomar para não se infectar. Mas inúmeros são os casos de pessoas que se infectam diariamente com dengue, apesar de todas as providências tomadas. O ideal é tomar todas as providências e seguir a vida da forma mais normal possível. No caso do mosquito da dengue, um dia a gente aprende a ser menos subdesenvolvido e elimina os focos, controlando a doença. No caso do ataque desenvolvido pela Matusek, logo a indústria encontra uma forma de resolver a questão. E nós? Continuamos com nossas vidas. Sem pânico, sem angústia, sem perder a tranquilidade. Mas com os olhos bem abertos, a atenção bem focada em nossa segurança e todos os cuidados nas nossas andanças online. Até a próxima!